Pensar no lugar, da quem pensaram por lá Pescar no lugar, no morrer, no morrer, no morrer Pescar no lugar, 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 no morrer, no morrer Se luta por paz da cruzada A cruzada do Senhor Su amor viveu A cruzada do Senhor Se luta por paz da cruzada Su amor viveu A cruzada do Senhor Su amor viveu A cruzada do Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL